Fala galera impressionante, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os pedals traseiros, os botões traseiros do controle do PS4 Eu comprei esse aqui no aplicativo da Shopee e eu vou mostrar pra vocês como que coloca no controle, como que configura É bem simples, é bem fácil, é muito top, eu já abri a caixinha porque eu já gravei esse vídeo duas vezes E ele não tá gravando o áudio aí depois de um grava câmera e tá, eu tô ficando com ódio Então eu vou fazer o unboxing pela terceira vez, pra vocês verem aqui certinho como funciona Vou mostrar aqui a caixa aqui atrás, ele vem os pedals certinho e você vai encaixar no seu controle do PS4 Ele não funciona no controle do Xbox, tranquilo? Eu vou falando aqui quanto que eu paguei, tudo certinho, onde eu comprei Vou deixar o link na descrição pra vocês se você quiser comprar, enquanto eu vou abrindo aqui Agora não quer abrir mais, pera aí, tá com raiva o negócio Então, abri a caixinha aqui, já tá até amassando de tanto que eu tô abrindo Vou abrir aqui de novo, puxar pra vocês verem Ele vem dessa maneira aqui, ó Esse daqui são os botões, você vai colocar atrás do seu controle e você vai apertar Pra você que não tem dinheiro pra comprar um controle personalizado caro pra caramba Daqueles sites que vendem controles personalizados com botões atrás Esse daqui é uma ótima opção, você compra na Shopee Paguei R$42,55 Usei o cupom de desconto do frete grátis E chegou rapidão, eu comprei no dia 8, hoje é dia 31 Tô gravando esse vídeo hoje no dia 31, vai sair amanhã pra vocês, né? No dia 1º E é isso aqui, eu comprei e é muito top E ele é bem fácil de colocar Você vai colocar esse pininho que tá aqui, ó Você vai colocar ele nessa entrada aqui do controle que a gente nunca usa pra nada Então, pra você que não tem dinheiro pra comprar um controle caro pra caramba Esse aqui é melhor que ele, por quê? Porque você consegue colocar esses botões aqui pra qualquer função No X, no bolinha, no quadrado, no R1, no L2, no L3 Em qualquer botão você consegue colocar Lá no controle personalizado que você vai comprar nesses sites Você tem que escolher o botão que você quer Se é o X e bolinha E ele já vem pré-programado, você não pode trocar Se você quiser, por exemplo, ah, hoje eu quero colocar o R1 Quero atirar aqui atrás Quero pular aqui atrás Quero jogar granada no botão de trás Não tem como Nesse aqui você tem como Naqueles lá mais caro, não Então, eu já vou colocar aqui pra vocês Ele tem duas opções Ele tem uma opção que é 7 aqui, ó Aqui tá escrito 7 aqui, não sei se tá focando Eu acho que não E aqui é a opção Turbo Não use a opção Turbo Porque você não é idiota Você não é uma pessoa babaca Você é uma pessoa legal Que quer jogar E jogar melhor O Turbo é pra fazer a arma Que é semi-automática Virar automática Então, se você for usar uma FAD Por exemplo, aqui no Warzone E ela é semi-automática Você tem que ficar apertando o botão pra ela atirar Aqui você só segura o botão E ela atira Só que aí você tem que colocar o botão de atirar Em um desses aqui Não é legal fazer isso Não usa, tá? Eu não sei se pode dar ban Se pegar o jogo Perceber que tá atirando muito rápido E dar ban Não sei Então, pra encaixar Você só tem que pegar ele E colocar essa pontinha aqui Aqui Então, ele é bem simples de encaixar Eu vou pegar aqui o controle Ó Você põe aqui pra cima E encaixa, ó Pronto, já encaixou Certinho Ele tá aqui com os botões atrás Ele já acendeu as duas luzinhas Então, eu vou configurar ele Como que configura? Você tem o botão 7 aqui atrás Você vai segurar ele Por alguns segundos Até ele começar a piscar Começou a piscar Você vai apertar esse botão aqui Até chegar no que você quer Aqui, cada luzinha aqui Cada lugarzinho aqui É um botão Então, eu quero colocar ele no X Então, eu vou apertando Até ele chegar no X Ó Pronto, chegou no X O X é esse aqui de baixo Então, o que eu faço? Eu aperto de novo Uma vez, rapidinho E ele já configurou Esse botão aqui Agora, eu quero configurar Esse botão aqui Eu venho aqui de novo Seguro o botão 7 Até ele começar a piscar Pronto, começou a piscar Então, eu vou apertar Esse botão aqui Até ele chegar na bolinha Que eu quero que seja A bolinha Esse botão aqui Se você quiser no R1 R2, R3 Você escolhe Aí, já tá aqui Tudo certinho Eu vou apertar de novo Pra ele parar de piscar Pronto, já tá configurado Simples Muito simples Se você jogar E achar que não foi bom Pular aqui atrás E agachar aqui atrás Você pode colocar o triângulo Você pode colocar o botão de marcar Você pode colocar o botão da coronhada Você pode colocar qualquer coisa Pra configurar É muito simples Então, é só você Fazer isso aqui que eu falei Eu vou deixar o link na descrição Como eu falei Se você quiser comprar pelo link Eu não vou ganhar nada Pelo link Só tô deixando Pra ajudar vocês mesmo Porque o vendedor Foi de confiança E mandou super rápido Agora eu vou mostrar Dentro do jogo Pra vocês Como que ele funciona Se ele pula mesmo Se funciona realmente Bora lá Ah, outra coisa Se você precisar Colocar o seu fone de ouvido Pode colocar tranquilamente Porque ele deixa um espaço Aqui, ó Então, é só você Vim aqui E colocar o fone de ouvido De boa, ó Ele conecta super bem Ele não tem Não fica duro de entrar Não fica nada Ele é super simples De configurar De entrar De colocar certinho aqui É bem certinho, sabe Não tem problema nenhum O botão aqui de ligar também Ele fica certinho, ó Não tem Não fica em cima Pegando nem nada Nem apertando nem nada É super top Super simples Eu adorei Ó Eu tô aqui no jogo já Aqui é pra ele pular E aqui é pra ele agachar Então eu vou apertar aqui, ó Tá pulando E aqui agacha Levanta Agacha Levanta Deita Levanta Deita Levanta Pula Então é isso aqui Eu vou conseguir Deslizar E dar o slide cancel Com o botão aqui de trás E se eu quiser Pular aqui, ó Chegar aqui, ó Aqui, vamos supor que aqui é uma parede Eu chego E já miro Pulo e já miro Eu não preciso tirar O dedo daqui Pra poder apertar Mas como eu falei Ele continua funcionando Se eu quiser pular pelo X Se eu quiser deitar no bolinha Ele continua funcionando Ele não vai Deixar isso aqui Morto Por exemplo Ele vai só Funcionar nos dois E é muito top, gente Eu gostei bastante Dá pra você ouvir o clique E dar uma olhada, ó Eu tô com o controle bem perto Agora eu vou tirar o controle perto do Eu jogo desse jeito aqui É É dessa maneira que eu gravo o vídeo Vê se dá pra ouvir O clique Eu achei ele bem macio de apertar Ele faz o clique Mas ele é um botão simples de apertar Não é difícil E ele fica bem certinho na sua mão Você consegue segurar ele certinho aqui, ó Eu atiro nesse daqui E vou apertar esse daqui Então ele fica bem certinho na sua mão Não tem problema A minha mão é pequena Se a sua mão for grande Eu acho que não vai ter problema também Porque o seu dedo vai Você consegue apertar certinho aqui atrás Eu achei muito top Me falem nos comentários O que vocês acharam É um negócio super barato Então dá pra você comprar tranquilamente Não tem problema Não tem mais desculpas Pra não ter um botão desse aqui atrás Do seu controle Pra você ficar pro player Impressionantemente jogando Warzone Então agora é só treinar Porque vai pedir treino, né O seu cérebro tem que acostumar Que você tem que apertar os botões aqui de trás agora E não os outros daqui de cima E aí até você acostumar Joga umas partidas de saque Que aí você vai ficar craque Impressionante Beleza? Me fala nos comentários Se você vai comprar esse daqui Se você gostou O que achou Se não gostou Deixa a opinião aí embaixo Eu quero saber Beleza, galera? Eu curti bastante Eu acho que eu vou me acostumar bem com ele Vou testar E aí eu vou ver o que eu faço com isso aqui Vamos ver se fica top mesmo Beleza, galera? Então se você gostou do vídeo Já deixa o like E se inscreve no canal Falou pra vocês Até o próximo vídeo E aí